Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras E hoje eu vou falar sobre o Signo dos Quatro, do Arthur Conan Doyle Mas só depois da vinheta, vamos lá Dando prosseguimento ao meu projeto de reler todos os livros do Sherlock Holmes Hoje eu vou falar sobre o Signo dos Quatro Que foi o sétimo volume lançado aqui no Brasil pela editora Zahar Nessa edição aqui que é comentada e ilustrada Ele foi o sétimo lançado por aqui, mas na verdade ele é o segundo romance escrito pelo Conan Doyle Antes dele só teve um estudo em vermelho, lançado em 1887 Essa daqui foi uma história encomendada e ela saiu pela primeira vez numa revista norte-americana Chamada Leapcot's Magazine, em fevereiro de 1890 Quando foi lançado, esse livro aqui tinha o título de O Signo dos Quatro ou O Problema do Shoto E ele só chegou na Inglaterra, lá em Londres, alguns meses depois da publicação dos Estados Unidos E apesar dele ter sido lançado pouco mais de dois anos depois de um estudo em vermelho A história de O Signo dos Quatro se passa mais ou menos sete ou oito anos depois dos acontecimentos do primeiro livro E essa controvérsia entre ser sete ou oito anos depois é por conta dos estudiosos do Conan Doyle Que não conseguiram chegar a um consenso em quando essa história aconteceu de fato E por ela se passar sete anos depois que o Watson conheceu o Holmes É claro que a relação dos dois já tá muito mais consolidada do que tava em O Estudo em Vermelho Isso faz com que o Conan Doyle pule aquela parte de apresentação dos personagens Mas nem por isso ele deixa de trazer as características principais do Holmes logo de cara Pra ele já poder ficar ciente Até porque O Estudo em Vermelho não foi um grande sucesso de público Então ele tinha que meio que reapresentar o personagem aqui E ele faz através do primeiro capítulo que é chamado de A Ciência da Dedução Que é o mesmo título que tem em um capítulo de Um Estudo em Vermelho Além disso ele pega esse inicinho do livro pra poder mostrar como que o Sherlock Holmes trabalha Igual ele faz com vários contos também Mas é que ele pega um relógio do Watson e o Holmes começa a desvendar várias coisas a partir desse relógio Antes de falar das características do livro em si eu quero falar um pouquinho do enredo dele Tudo começa quando a bela Mary Morstan aparece no apartamento de Baker Street Pra contar uma história um tanto quanto curiosa pro Holmes O pai dela que era capitão do exército conseguiu uma licença no regimento dele E ia passar 12 meses em Londres em companhia da filha e da família O problema é que quando a Mary chegou pra encontrar esse pai Ele não tava mais lá, ele tinha sumido da face da terra E isso aconteceu em 1878 Dez anos antes dela procurar o Sherlock Holmes Ela acabou encarando esse sumiço como uma atitude que poderia vir do pai dela mesmo E deixou pra lá Só que 4 anos depois dele ter sumido Aconteceu outro fato curioso na vida dela Foi nessa época que apareceu um anúncio no Times pedindo o endereço da Mary Morstan Ela tinha acabado de conseguir um emprego como governante de uma família E sob o conselho da patroa Ela acabou publicando o endereço dela no mesmo jornal, no mesmo setor de anúncio do Times Logo no dia seguinte ela já teve uma resposta Mas não foi uma resposta qualquer Ela recebeu uma caixinha sem identificação nenhuma Sem bilhete, sem nome de ninguém Só com uma pérola lá dentro E só abrindo um parênteses aqui Essa ideia dela receber uma pérola por ano Sempre na mesma data Lembra muito o que o Stieg Larsson fez em Os Homens que Não Amavam as Mulheres Acho que eu nunca falei desse livro aqui no canal Mas é um livro que eu gosto bastante E todo ano um personagem chave lá recebe uma flor Essa ideia é muito parecida Eu tenho certeza que o Stieg Larsson conhecia aqui o Signo dos Quatro E com certeza ele deve ter se inspirado aqui também Mas enfim, voltando pra história do Conan Doyle aqui A Mary Mostyn continuou recebendo essa pérola por seis anos E pra ela tava tudo de boa Até que na última caixinha que ela recebeu Veio um bilhete junto E esse bilhete motivou ela a procurar o Holmes Nesse bilhete um homem desconhecido pedia pra ela se encontrar com ele E se ela não tivesse muito confiante Se ela tivesse com medo Ela podia levar duas pessoas com ela Ela vai atrás do Holmes Pro Holmes ser uma dessas pessoas Investigar o que raios era aquilo E o Watson acaba sendo a segunda pessoa que vai junto Esse encontro era com um homem chamado Tadeus Shoto Que era filho do único e melhor amigo do pai da Mary Então a Mary, o Holmes e o Watson passam a ouvir uma história sobre um tesouro Que é meio que um tesouro familiar assim E que tava escondido na casa do Shoto E que talvez a Mary tivesse algum direito sobre ele também E por isso ela recebia as pérolas todo ano Como uma compensação por causa disso O problema é que quando eles vão atrás desse tesouro Na casa do irmão gêmeo do Tadeus Eles chegam na casa e encontram ele morto dentro de um quarto Fechado por dentro Resta ao Holmes então descobrir quem matou Por que ele foi morto e onde raios está o tesouro Por ser um segundo volume O signo dos quatro pega a maioria dos elementos Que foram apresentados no estudo em vermelho Traz eles novamente, potencializa E cria algumas coisas novas em cima da figura do Holmes Só pra vocês terem uma ideia Dois elementos que foram trazidos lá em um estudo em vermelho Que recaem aqui de novo É o uso dos irregulares de Baker Street Que são os molequinhos de rua que ajudam o Holmes nas investigações Só que as apresentações aqui são muito mais simplificadas Do que foram feitas lá em um estudo em vermelho Embora a atuação dele seja muito importante Pro desenvolvimento aqui desse livro E o segundo ponto é a força policial Que mais atrapalha do que a ajuda em qualquer investigação Só que dessa vez a gente não tem nem o Gregson Nem o Lestrat Que são dois detetives pelos quais o Holmes tem alguma simpatia Nesse caso a gente tem o Atenei Jones Que é um detetive que o Holmes não gosta muito Até porque a primeira coisa que ele faz Quando ele é apresentado ao caso Ele zomba dos métodos do Holmes E o Holmes não fica muito feliz com isso E quando o Atenei começa a perseguir a pista errada O Holmes deixa Tipo, vai lá, se fode aí sozinho Só que esse livro também amplia algumas coisas sobre o detetive Que a gente não sabia direito A primeira delas é sobre o vício dele em drogas Uma das características mais marcantes do Holmes É que ele era um viciado em cocaína E o Watson sabe disso Logo na página 12 ele fala o seguinte O que é hoje? Perguntei Morfina ou cocaína? Ele levantou os olhos languidamente do velho volume em caracteres góticos que a abrira É cocaína, disse Uma solução a 7% Gostaria de experimentar? Em absoluto, respondi bruscamente Minha constituição ainda não se recuperou da campanha Fegã Não posso me permitir impor-lhe nenhum esforço extra Ele sorriu da minha veemência Talvez você tenha razão, Watson, disse Suponho que a influência física dela seja má Considero-a, contudo, tão transcendentalmente estimulante e aclaradora para a mente Que não dão muita importância a seus efeitos secundários Mas pense, disse eu seriamente Avalie o custo Seu cérebro pode, como você diz Ser estimulado e acelerado Mas trata-se de um processo patológico e mórbido Que envolve maior alteração dos tecidos E pode levar, no mínimo, a uma debilidade permanente Você conhece também a relação de melancolia que lhe sobrevém Certamente não vale a pena Porque deveria você, por um mero prazer efêmero Se arriscar a perder aqueles imensos talentos de que foi dotado Lembre-se de que não fala apenas como um companheiro para o outro Mas como um médico para alguém que cuja constituição é em certa medida responsável Ou seja, os perigos da substância já eram muito conhecidos na época O Watson tenta alertar o Holmes E ele tenta alertar o Holmes em outros contos também Mas aqui fica muito claro que quando o Holmes está entediado Ele sempre recorre às drogas para poder, sei lá, transcender um pouquinho mais Nesse livro aqui tem também a primeira referência ao Holmes conhecer os escritos do Watson Até porque, né, o estudo em vermelho foi o primeiro E não tinha como o Holmes fazer referência nenhuma Mas na página 14 ele fala o seguinte Passei os olhos nela, disse Honestamente, não posso parabenizá-lo A detecção é, ou deveria ser, uma ciência exata E deveria ser tratada da mesma maneira fria e desapaixonada Você tentou dar-lhe um toque de romantismo Que produz mais ou menos o mesmo efeito Que se introduzisse uma história de amor Ou a fuga de um casal de amantes na quinta proposição de Euclides Mas o romance estava lá, protestei Eu não podia falsear os fatos Alguns fatos deveriam ser suprimidos Ou, pelo menos, um justo senso de proporção Deveria ser observado em seu tratamento O único ponto digno de menção no caso Foi o curioso raciocínio analítico dos efeitos para as causas Mediante o qual consegui deslindá-lo Então é a primeira referência que o Holmes vai fazer Os escritos do Watson E a primeira vez que ele vai desmerecer os esforços do amigo dele Só que na hora que a gente chega nos contos finais De histórias de Sherlock Holmes Em que o Holmes narra suas próprias aventuras A gente vê o apreço que ele tinha pelo Watson Isso é muito fachada dele, assim Na verdade ele amava o Watson e não queria falar Não queria deixar isso claro Porque ele era um cara sem emoção, assim São raras as vezes que ele demonstra isso E todas as vezes são muito bem pontuadas aqui no cânone Também é mostrado pela primeira vez A ideia do Holmes usar as capacidades dele como um vilão Isso é martelado várias vezes Porque o Holmes é muito bom no que ele faz E se ele não usasse esses poderes para o bem Com certeza ele ia ser o melhor criminoso que Londres já viu E o Watson observa isso aqui Tá na página 77 Ele fala o seguinte Tão rápidos, silenciosos e furtivos eram seus movimentos Como os de um cão de caça treinado Farejando uma pista Que não pude deixar de pensar Que criminoso terrível ele teria sido Se tivesse canalizado sua energia e sagacidade contra a lei Em vez de aplicá-las em sua defesa Enquanto ele caçava Não parava de murmurar consigo mesmo E finalmente soltou um sonoro grito de prazer Então é o Holmes usando as habilidades dele para o bem E é toda aquela motivação do conflito dele com o Moriard Ele encontra uma mente tão brilhante quanto a dele E encontra uma mente usada para o mal Que a mente dele é usada para o bem É do Moriart para o mal E ele quer combater aquilo Isso é o grande mote do confronto dos dois Embora apareça em só um contra Outra característica marcante do Holmes E que não tinha aparecido ainda Não apareceu em um estudo em vermelho É o lado machista dele Que acha que as mulheres são inferiores Tanto intelectualmente quanto na vida prática Quando o Watson fala com o Holmes Que vai se encontrar com a Mary Para poder contar para ela que petam as investigações O Holmes fala o seguinte Na página 116 dessa edição aqui Eu não lhes contaria demais Disse Holmes As mulheres nunca são inteiramente confiáveis Não as melhores dela Esse é um conceito que vai aparecer de novo Logo de cara em As Aventuras de Sherlock Holmes No primeiro conto Quando ele conhece a Irene Adler Só que demonstra o quanto que o Holmes é centrado em si mesmo O quanto que ele se acha E o quanto que ele acha que os homens são superiores As mulheres em determinados pontos Inclusive no final desse livro aqui Quando o Watson anuncia o casamento com a Mary O Holmes fica desapontadíssimo com ele Só que nesse caso Eu acho que nem é tanto desapontado Por o Watson ter se envolvido com a mulher Mas sim por ele perder o companheiro dele E aqui de novo É o lado emotivo do Holmes Não querendo vir à tona Sendo que ele está completamente com ciúmes De perder o Watson Essas são as principais características São mostradas aqui em um segundo dos quatro O resto já tinha aparecido em estudo em vermelho Se vocês quiserem venham com mais detalhes Tem um vídeo falando especificamente sobre ele Só que esse daqui é um livro que eu gosto menos Do que um estudo em vermelho Até porque eu tendo a achar Que o caso dele podia ser resumido em um conto Eu vi contos muito mais complexos Do que esse livro aqui E eu acho que caberia dar uma enxugada em alguns pontos Excluir algumas partes Resumir outras Que eu acho que caberia muito em um conto É diferente por exemplo do flashback Feito em estudo em vermelho Ou de toda a investigação feita pelo próprio Watson E o cão dos Baskervai Aqui caberia sim em um conto Até porque a estrutura é muito parecida Com aquela dos contos assim Tem uma abertura fria Aparece o cliente Explica o problema O Holmes vai investigar E depois ele soluciona o caso Só que tem dois pontos aqui nessa história Que me fazem voltar um pouco atrás E falar que não Cabe como um romance sim O primeiro deles é a perseguição do final do livro Que é quando o Holmes descobre Quem é o verdadeiro culpado Pelo assassinato Eu acho que essa cena só tem uma grandiosidade Que ela tem Por causa de tudo que aconteceu na história Por causa da dificuldade do Holmes Em poder descobrir quem foi essa pessoa Por conta do tempo que ele ficou Sem ter uma pista de fato Pra poder trabalhar Eu acho que tudo isso contribui Pro resultado da perseguição De como que ela aconteceu E o segundo ponto É por causa da história de amor Entre o Watson e a Mary Eu soltei sem querer ali pra trás Que o Watson pede a Mary em casamento Mas é porque esse livro aqui Além de uma história de detetive Ele tem por trás também Uma história amorosa Ele vai contar como que o Watson Conheceu a Mary Como que ele se apaixonou por ela Como que os dois começaram a conversar E depois como que eles Meio que se apaixonaram Aí no meio do caminho E como é o Watson Que tá narrando essa história A gente fica muito mais ciente Das ações dele Do que ele tá pensando Ele acha que a Mary Não é uma mulher pra ele Que ela é muito refinada pra ele Que é só um médico qualquer Que não tá exercendo a profissão direito E além do mais Quando ela for herdar esse tesouro Ela não vai ser de jeito nenhum Pro bico dele Porque ela vai tá milionária E ele vai ser um pé rapado Então ele acha que esse é um amor impossível E ele fica falando isso várias vezes Aqui ao longo de O Signo dos Quatro E apesar do pouco tempo do caso Esses pouquinhos dias Que se passaram aí Acho que a história É bem trabalhada assim Se a gente ignorar o fato Que foram alguns dias Só pra eles se apaixonarem Eu acho que vale a pena Essa história de amor do Watson E mostra uma faceta Diferente do personagem Que não tinha sido mostrada Em Um Estudo em Vermelho Inclusive fica claríssimo Que ele e a Mary Tiveram alguma coisa Aqui no meio dessa história Que na página 151 Ele fala o seguinte Nesse caso ele foi lá Na casa da Mary Contar sobre o desenvolvimento do caso Levar o baú com o tesouro Pra ela E ele fala o seguinte Aquele inspetor no Fiacre Era um homem muito paciente Pois passou muito tempo Antes que eu retornasse Pensa só Passou muito tempo Ele e a Mary Sozinhos dentro de casa O que será que Doutor Watson fez? O que será que Ele e Mary Aprontaram sozinhos Ali dentro daquela casa? Enfim Apesar disso Eu acho que o crime em si Não tem o fôlego Pra um romance inteiro Mas esses pontos Que eu falei aqui Fazem ele se caracterizar Como um romance Eu acho que teria que ser Mesmo na forma de um romance Só que dos quatro Eu acho que esse daqui É o que eu menos gosto Minha ordem de preferência Do que eu mais gosto Pro que eu menos gosto É o Cão dos Baskervai Um Estudo em Vermelho O Vale do Medo E o Signo dos Quatro Isso não quer dizer Que esse livro aqui seja ruim Pelo contrário A história dele é maravilhosa Muito boa Só que em comparação Com os outros três Sendo que dois deles Eu acho que são as melhores Coisas escritas pelo Arthur Conan Doyle Eu acho que esse daqui Fica bem eclipsado Bom, só pra finalizar aqui Tem que falar que esse livro Também virou um episódio específico Na série britânica Sherlock Lá ele ganhou o título De o Signo dos Três E ele se passa Durante o casamento Do Watson Com a Mary Só que como eu decidi Que eu vou reassistir a série Depois de ler os livros Eu vou voltar E fazer um vídeo Comparando cada episódio Com cada livro específico Então aguardo um pouquinho Que em breve Eu falo da semelhança Entre os dois Então é isso Faço com as coisas de sempre Curte, compartilha o vídeo Mostra pros amiguinhos Se inscreve no canal Se não for inscrito E se você já leu O Signo dos Quatro Comenta aqui Pra gente poder conversar E agora faltam só dois vídeos Pra eu terminar Essa série especial Sobre Sherlock Holmes Assim, terminar a série especial Não, mas pelo menos Terminar de falar De todos os livros Falta só o Cão dos Baskervaio E o Vale do Medo O Cão dos Baskervaio Vem logo do inicio de setembro E em outubro Eu trago o vídeo Sobre o Vale do Medo Fechando esse ciclo completo Espero que vocês estejam gostando Comenta aqui sobre o livro Pra gente poder conversar Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo